Tops da Arruchadeira De dia a ela é santa Bumbum não balança Parece sem som Na barro que ela desanda Carrega na raba O chifre do mal Só tocar um solinho E faz o bumbum dela enlouquecer Faz até o quadradinho Começa a tremer Começa a tremer Começa a tremer Vai! Ha, ha, ha Desafilei, ficou legal, pô Bebo O importante é o swing É a surra de swing Sucesso De dia a ela é santa Bumbum não balança Parece sem som Na madruga ela desanda Carrega na raba O chifre do mal Só tocar um solinho Faz o bumbum dela enlouquecer Essa música passa na voz de aló, né? Até o quadradinho Começa a tremer Começa a tremer Começa a tremer Vai! Balança, swinga Deixar a raba Vai! Balança, swinga Subinga, swinga No truco O retinho tamo junto E burra Se joga Surce a seu Júlio bebe a gravação Esportando pra descenar Agora, Biu, tu demora o bumbum, tu faz o solo E passa a hello Porque senão a música fica grande demais E essa música é pastosa Eu não sei de cantar ela Vai! Ok, tudo certo